Marco Aurélio na TV Alô galera do programa Marco Aurélio na TV Hoje nós estamos aqui em São Luís, na clínica Luísa Coelho E quem vai falar sobre essa clínica maravilhosa é a doutora Renata Bom dia doutora Renata Bom dia querida, tudo bem? Tudo bom Então, nós somos hoje uma clínica que temos várias especialidades Estamos localizados aqui no Monte Castelo, ao lado do Hospital Centro Médico E dispomos de vários serviços Temos a pediatria, a nutrologia, ginecologia e obstetrícia, mastologia e cirurgia plástica Nós realizamos diversos procedimentos nessas áreas, inclusive biópsias mamárias Também temos o serviço de ultrassom, que realiza todos os tipos de ultrassom de segunda a sexta-feira Estou sabendo que a clínica está passando por umas mudanças, fala aqui dessas mudanças aqui para os nossos clientes Sim, nós estamos reformando e repaginando a clínica, porque é uma clínica que já tem muitos anos no mercado E nós estamos fazendo uma reforma física na clínica, todos os nossos apartamentos estão sendo reformulados, mudados, modernizados Para atender o nosso cliente com maior conforto E também estamos com um corpo clínico novo Então nós temos desde os médicos mais experientes, que começaram atendendo até hoje E também um corpo clínico mais jovem, que está chegando agora no mercado e fazendo muito sucesso Doutora Renata, a clínica, os serviços que ela oferece, porque o nome é maternidade Então fala aqui para os clientes das novidades que a clínica oferece, o que tem de melhor da clínica Eu sei que o atendimento é perfeito Então, quando começou há alguns anos atrás, era maternidade Luiza Coelho E nós, quando assumimos a clínica, resolvemos fazer ela de clínica verdadeira Porque nós não realizamos só partos, só cirurgias ginecológicas Nós realizamos qualquer procedimento de baixa complexidade Que não dê nenhum tipo de complicação, como infecções Nosso nível de infecção é baixíssimo E isso é uma coisa que conta muito, muito mesmo E nós também hoje temos, nós somos um anexo do Hospital Centro Médico E dispomos hoje de uma UTI, que é o nosso principal diferencial A maioria das clínicas não possui UTI Então o paciente faz uma cirurgia de baixa complexidade E como qualquer outro procedimento, existem riscos, existem riscos E nós temos esse respaldo Nós temos uma UTI pronta para atender o paciente do nosso centro cirúrgico Com profissionais na UTI extremamente galaretados Para tomar qualquer atitude que seja necessário Uma intervenção mais efetiva Doutora Renata, a clínica oferece quantos leitos aqui? Nós dispomos hoje de 16 leitos Nós temos apartamentos e suítes Então assim, quando o paciente quer fazer Receber mais pessoas, quer fazer um coffee break ali Para receber um bebê com uma antessala Nós temos esse apartamento, não entra em contato com a mãe Que está operada, que não quer ter contato naquele momento com outras pessoas Então nós dispomos de uma antessala Que temos aparador, sofá Tudo para que a mãe possa realizar esse coffee Sem que seja invadida Sem que perca a sua privacidade Então nós temos aqui 16 leitos novinhos Prontinhos para receber vocês Olha gente, eu fiz a minha rinoplastia aqui na clínica Luisa Coelho Eu super recomendo e quero agradecer a toda a direção da clínica Fui muito bem recebido Eu acho que todos os clientes são bem recebidos aqui Eu quero agradecer demais o carinho de vocês Então nós, como fazemos parte da direção Eu, como parte da direção clínica Sou extremamente rigorosa e exigente No tratar o meu paciente bem Porque nós entendemos a humanização Acho que muitos lugares estão perdendo a humanização Então a gente ainda permanece E prioriza tratar o paciente com amor, com carinho Independente do procedimento que ele venha fazer aqui Nós entendemos que o paciente Mesmo que venha para cá para fazer uma cirurgia plástica Que não é doença Mas ele vem com medo Ele vem apreensivo Então a gente tem todo um acolhimento diferenciado E o nosso preço também Além de atender todos os convênios Nós possuímos um preço popular Mesmo não sendo uma clínica popular Nós entendemos que saúde não precisa custar caro Então a gente atende o nosso paciente com muito amor e carinho Possuímos os melhores equipamentos Os melhores materiais Tudo aqui é comprado a dedo Escolhido a dedo por mim Por outros médicos E somos bastante exigentes para levar o melhor Não somente para a população maranhense Mas para todos aqueles que eventualmente acabam vindo de fora E nós realizamos muitos procedimentos de pacientes de fora também E melhor levar o conforto para eles Doutora, quais são as empresas conveniadas aqui na clínica? Hoje nós temos convênio com praticamente todos os planos de saúde O Bradesco, o CACI, o Uniosp, Sul América, Vale Nós atendemos todos os planos de saúde Agora fala aqui para os nossos clientes que estão assistindo o programa Arcorina TV Qual é o procedimento de pagamento? O que a clínica oferece no cartão? Sim, nós dispomos da máquina de cartão de crédito Você pode pagar no débito ou no crédito E fazemos também parcelamentos Dependendo do procedimento cirúrgico Parcelamos até em três vezes Então gente, venha conhecer uma das melhores clínicas de São Luís Clínica Luísa Coelho Eu recomendo Doutora, obrigado pelo carinho Obrigada a eu e estamos esperando vocês É isso aí, tamo junto Tchau, tchau Tchau